Olá, caro amigo, tudo bem? Nós voltamos aqui à tão requisitada e pedida sessão de Pergunte ao Rabino. Você pode enviar suas perguntas e nós, na medida do possível, vamos tentar responder, ok? Então envie para a gente suas perguntas, pode colocar aqui no chat, ou você pode enviar também para a gente por e-mail, benuarset.com. Gente, chegou uma pergunta aqui para nós. Flávio Pires de São Paulo, aonde está a Arca Sagrada? Boa pergunta, Flávio. Veja. Originalmente, todos sabiam, a Arca ficava no Santo Santuário, Código de Jacodachim, lá no lugar mais sagrado que tinha. E o Rei Salomão, quando ele construiu o primeiro templo, ele viu profeticamente que o templo seria destruído. E, se preocupando com a Arca, o que ele fez? Ele construiu também labirintos profundos subterrâneos, que levavam a um esconderijo subterrâneo para a Arca. O Rei Yoshial, mais ou menos 150 anos antes da destruição do templo, não tinha guerra naquela época. Ele pediu aos levitas para que pegassem a Arca e enterrassem a Arca através daquele labirinto construído pelo Rei Salomão. Esse labirinto levava exatamente ao mesmo local onde ficava a Arca, só que lá embaixo da terra. O início desse labirinto, então, existe uma fonte que dizia que começava no Lishkat, num departamento do templo, onde os sacerdotes ficavam vendo as lenhas. Enfim, na parte do templo, tinha uma pedra que era como se fosse um alçapão, uma pedra falsa, tiravam aquela pedra e o labirinto levava até lá embaixo. O templo foi destruído, mas a Arca está lá. Hoje em dia seria esse local atrás do Muro das Lamentações. Existem duas suposições onde exatamente se encontra. atrás do Muro, ok? Ou embaixo da mesquita, exatamente lá embaixo, ou um pouquinho mais à direita. Mas, enfim, o que é muito interessante é que na Guerra dos Seis Dias, 1967, o Israel reconquistou essa parte do templo sagrado, do Muro das Lamentações. E, um, dois anos depois, começaram, então, a fazer escavações arqueológicas no local. E, numa dessas escavações, eles acharam uma porta, uma passagem, que daria para debaixo do templo, que daria justamente para algum túnel que poderia, eventualmente, levar até a Arca Sagrada. E eles queriam fazer essas escavações, abrir aquela parte e entrar lá para dentro. O problema era que eles precisavam de duas assinaturas. Uma, assinatura do governo. E a segunda, assinatura do Rabino, do Muro das Lamentações. O governo não quis assinar, porque os árabes começaram a reivindicar algumas coisas, começaram a fazer problemas. E o governo não queria problema, queria silêncio, não quis assinar. O Rabino do templo, por sua vez, era o Rav Gitz. E ele queria muito assinar. Ele, inclusive, tem relatos dele, que ele entrou lá embaixo. E ele queria assinar, e ele pediu a orientação e o conselho do Rabino de Lubavitch. Ele falou, Rabino, quem sabe a gente chegou o momento de resgatar a Arca? E o Rabino respondeu o seguinte. Nós sabemos na história, que a Arca é muito sagrada. Somente o sumo sacerdote poderia entrar lá dentro do Santo Santuário, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, no dia do perdão. E a gente sabe da história, falou o Horebi também, que uma vez, quando os felisteus, eles raptaram, sequestraram, como a gente quiser falar, roubaram, pegaram essa Arca, numa batalha que teve. Um terço dos felisteus morreram. E eles resolveram devolver a Arca, porque é algo muito sagrado. Eles perceberam que alguma coisa está de errado. Então, o Horebi falou, nós vemos que é muito sagrada a Arca. E para uma pessoa tocar nela, ela tem que estar totalmente pura e preparada. E no momento não estamos. Então, portanto, o meu conselho, deixa a Arca lá. E o Mashiach vai tirar a Arca de lá, quando chegar o momento. Então, a Arca está lá, gente. E uma coisa interessante, que talvez valha a pena acrescentar aqui também, é o seguinte. Enquanto a Arca Sagrada, ela estava em cima, no Santo Santuário, então a conduta de Deus com o povo judeu e com o mundo, era uma conduta de milagres. A mais milagrosa, viam milagres. A olho no mar se abria, o Jordão se partia, a Arca voava, levava os sacerdotes até o outro lado do Jordão, a terra seca, de uma forma milagrosa, voando, e caía a maná do céu. E tinha muitos milagres, não era mesmo? Os profetas, Eliseu ressuscitou morto, Elias subiu com uma carruagem de fogo para o céu, e assim por diante. Depois que o rei Yoshial colocou a Arca lá embaixo, existem também milagres. Até hoje em dia. Só que todos esses são milagres ocultos, porque a Arca está oculta. Em breve, a gente tem certeza que o Mashiach vai tirar a Arca de lá. E a gente vai ter novamente todos esses milagres revelados como eram antigamente. Mande sua pergunta, tá bom? Estou aguardando. Se você gostou, curte um pouquinho aqui o canal, vamos ajudar a divulgar um pouquinho o judaísmo, o benignor, o monoturismo para todo mundo. Um abraço! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti